Hoje a gente começa a falar sobre os impostos. E por que impostos, professor? Porque não tributos, simples. Porque os impostos estão na Constituição, estão discriminados lá bonitinho. Eu sei exatamente quais são. Já taxas, contribuições, tem tanto, mas tem tanto. Estima-se que hoje no Brasil tenham 58 tipos diferentes de espécies tributárias. Então, ficaria muito complicado eu chegar aqui para vocês e falar, não, nós vamos falar sobre todos os tributos. Isso é terrível. É muito detalhe, é muita coisa, é muita coisinha para a gente resolver. Então, vou falar sobre os impostos. Vocês vão conhecer os impostos. Vocês vão ver os impostos que a gente cobra hoje. Nessa primeira etapa, eu vou dar uma pinceladona nesses impostos. Então, nessa primeira aula, na aula de hoje, eu vou dar um geralzão, vou dar uma pinceladona no que vai ser, o que serão os impostos. E depois, mais para frente, a gente vem falando sobre as características principais de cada um. Então, hoje é uma aula para vocês conhecerem os impostos. É uma aula que é muito importante para vocês entenderem o funcionamento, entenderem o comportamento de todos os impostos. Beleza? Vamos lá, então. Então, tá então. Vamos lá para a gente projetar. Como vocês sabem, na hora que estiver projetando, eu darei uma sumida. Então, vocês me chamem aqui, vocês berram aqui, que eu respondo as perguntas. Aqui. Pronto. Tá aqui. Vamos começar a bater um papo. Primeiro, nós vamos ver os impostos da União. Os impostos federais. A Constituição brasileira determinou todas essas espécies para o governo federal. São oito espécies, são oito tipos de impostos que o governo pode ter. Que o governo pode instituir. Lembrando que, pelo que nós vimos na aula passada, para se instituir um imposto, mesmo que está na Constituição, o nome dele, bonitinho, a Constituição não institui nenhum imposto. A Constituição autoriza. Todos os impostos, assim como todos os tributos, precisam ser instituídos por lei. Seja ordinária, seja complementar, mas precisa de lei. Se não tiver lei, os impostos, ou, e todos os tributos, não são instituídos. Ponto final. Então, tudo que nós formos conversar agora, nesse momento, tudo que eu for mostrar para vocês agora, são impostos que estão valendo, no Brasil, menos um, menos dois. Um não está aqui, eu não coloquei, mas depois eu vou falar sobre ele, porque ele é muito especial. Ele é uma outra categoria, e eu vou falar sobre ele. Vamos começar, então, a bater um papo sobre os impostos. Enquanto isso, eu já vou liberar para vocês a lista de presença. Vocês já podem ir assinando a lista de presença aí, que ela está liberada, é só digitar presente, e está valendo. Vamos embora, então. Vamos lá. Turma, primeiro imposto nacional, primeiro imposto arrecadado, cobrado pela federação, pela união, é o... é o... não, não é isso que eu quero, é isso aqui, isso. É o imposto de importação. O famoso I.I. Professor, o que é o imposto de importação? É o imposto que a gente paga quando está importando alguma coisa? Exatamente. É isso mesmo. O imposto de importação é o imposto que é pago na entrada no país de produtos vindos do estrangeiro. Então, o momento do fato gerador, o momento que acontece, a obrigação de pagar esse imposto é no momento onde ele atravessa a fronteira e entra no Brasil. Eu não me lembro se nós colocamos no curso de vocês alguma coisa relacionada a comércio internacional, eu me imagino que colocamos, se não colocamos foi algum buraco, mas quem já viu o comércio internacional vai entender sobre o que eu vou falar agora. O imposto de importação, ele é cobrado quando do ingresso de mercadoria estrangeira no Brasil. E quando que acontece o ingresso de mercadoria estrangeira no Brasil? Se alguém falar para mim, professora, quando ela entra no país, está errado. Não é quando ela entra no país. é quando ela é oficialmente nacionalizada. Por quê? Porque para entrar no país, eu preciso ver a mercadoria. Eu preciso reconhecer. Eu preciso entender que sim, essa mercadoria é legal. Sim, essa mercadoria pode entrar no Brasil. Sim, essa mercadoria, chuchu beleza para o Brasil. Porque se eu não entender assim, se eu não ver dessa maneira a questão das mercadorias ingressantes no Brasil, se for uma mercadoria, por exemplo, que não pode transitar no Brasil, eu não vou dar entrada nela. Pensa, por exemplo, hoje não pode importar pneu. O Brasil tem um sistema de regulação muito forte em cima da fabricação de pneumáticos, que são os pneus para carro. Então, é proibido trazer pneu de fora. Só pode os pneus que vendem no Brasil. Só as indústrias que tem aqui ou que importam oficialmente. Pois bem, se eu for para o Paraguai trazer pneu, eu não posso entrar com esse pneu. Então, se eu entrar e pegarem no meio do caminho, eu não posso falar que é um pneu nacional. Eu não posso falar que o pneu é meu. Por quê? Porque eu estou trazendo um contrabando. Então, o imposto de importação, ele só é devido quando a mercadoria ingressa oficialmente no país. E quando que ela ingressa oficialmente? Quando ela ingressa juridicamente no país. Aí, alguns vão lembrar que aqui na saída de Iberaba, no sentido contrário ao Instituto, indo embora para o Berlândia, tem um treco ali que chama de entreposto aduaneiro. Ah, professor, o que é aquilo ali? Uma zona secundária. O que é uma zona secundária? É um lugar para onde vão mercadorias que ainda não foram nacionalizadas. Todos os produtos que ficam lá, todos os produtos que estão lá, todos os carros que ficam lá quando aquilo lá está abarrotado de carro, tudo, 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 tudo aquilo ali que a gente vê lá, naquele lugar, são mercadorias que não entraram no Brasil ainda. Ah, professor, você está brincando com a minha cara. É um Iberaba, filho. Só falta você falar que eu não moro no Brasil. Mas você mora. Mas, para efeitos de poder usar o produto, poder vender o produto, um produto importado só ingressa no país quando ele juridicamente entra no país. E aí que entra no imposto de importação. Professor, por que tem esse imposto de importação? Pensa comigo. Nós estamos com uma crise violenta, nós estamos com um desemprego muito grande. Nossa sorte é que o dólar está muito alto e com o dólar alto ninguém importa nada, porque as mercadorias do exterior ficam aqui caríssimas. Quem costumava ver o AliExpress antes dessa escalada de alta do dólar e ver agora toma um susto, porque o dólar subiu para a dedéu. Então, os produtos na China também subiram para a dedéu para nós. Para a China, continua igual. O dólar, lá, bonitinho, só que o que custava 10 dólares, que antes eu pagava 3, 3,50, agora é 5,50. Então, está bem mais alto. O que era 10 dólares era 30, agora é 50. Subiu bastante. Pois bem, num ambiente desse, imagina um ambiente de crise com o dólar em baixa e com o pessoal importando muito. A indústria nacional, ela sofre uma solução de continuidade. Qual que é o problema? O Brasil começa a ter uma coisa que o Luciano não deve ter falado com vocês, mas, por curiosidade, se vocês perguntarem, ele explica bem. Chama doença holandesa. O que acontece? O país começa a desindustrializar. As indústrias começam a perceber que não é legal ficar no Brasil. Porque é caro produzir no Brasil e o brasileiro tem mais facilidade para comprar no exterior do que no Brasil. Então, para que eu vou continuar no Brasil e fabricando? Eu não. Eu vou, ó. cair fora. Eu vou, ó. Pirulitar. Por quê? Porque quando eu caio fora, quando eu vou embora e busco as coisas fora do país, aliás, eu sou empresa. Quando eu caio fora e eu vou para fora do país, eu vou para outro canto, quando acontece isso, automaticamente, eu saio da zona tributária brasileira e meu produto fica mais barato. Mesmo com os tributos, o meu produto acaba ficando mais barato. Então, o que o governo faz para ajudar as empresas para elas não irem embora? Simples. Ele pega o imposto de importação e bota lá no teto. Acabou. aí quase não tem entrada. Onde que ele é muito usado? Onde que essa tática que eu estou passando para vocês, ela é muito usada? Produtos rurais. Quando o Brasil está com um grande problema de abastecimento com algum produto, o governo vai lá e zera o imposto de importação daquele produto. Quando o Brasil está com uma superprodução e o governo não quer que o do exterior entre para não atrapalhar o mercado brasileiro, ele sobe o imposto de importação. Por exemplo, nós tivemos época de estarmos com problemas de abastecimento de arroz. De estarmos com um problema de abastecimento de leite. O que o governo faz? Carne. O que o governo faz? Zera. Do arroz, direto. Porque arroz a gente produz praticamente no sul. Então, no arroz, direto. Zera. Quando o governo despenca, zera o imposto de importação, nós vamos ficar arroz fora. Só que tem época que o Brasil tem uma produção alta, forte. E o governo fala, opa, se o do exterior entrar num preço mais em conta, eu vou quebrar meus produtores. O que ele faz? Ele sobe. Subindo o preço, o que o governo consegue? Frear a importação. Então, o imposto de importação é um imposto marcadamente extrafiscal. Ele é feito para regular mercado. Ele arrecada? Arrecada. Como todos os outros. Mas ele é feito para regular mercado. Segundo imposto da União. É o imposto sobre as exportações. O imposto de exportação. Aqui vão dois detalhes. Primeiro detalhe. Primeiro detalhe. Presta atenção. Anota isso. Porque isso é muito importante para vocês entenderem. Como eu falei, eu estou dando um curso para formar planejadores tributários. Para dar o primeiro passo para planejadores tributários. Então, se liga. Primeira coisa. No Brasil, por força constitucional, nós não... Repara bem o que eu estou falando. Nós não podemos tributar exportação. Professor, eu não entendi. Não entendi. Me explica esse negócio aí. Eu quero tentar entender o que você está falando. Beleza. Fácil. Vamos lá. Vem comigo. Olha só. Presta atenção. Eu peguei e vou importar importar uma... um relógio, um fone de ouvido desse que estão usando agora. Vou importar da China. Brasil. Um JBL. Um Airpods. Da Apple. Um Galaxy Buds. A hora que chega na alfândega, o que o fiscal da receita vê? Ele olha para o produto e fala tá, legal. Se eu liberar sem cobrar imposto, o que vai acontecer? Ele vai mais barato. Porque ele está sem imposto. Ele vai entrar no Brasil mais barato que o produto brasileiro. Então, ao invés de eu estar dando condições para a indústria nacional ter desenvolvimento, eu estou exportando essa produção. Por quê? Porque aí todo mundo vai comprar de fora, não tem imposto. Ah, que beleza. Muito mais barato. Então, para importar um produto importado quando entra no Brasil, quando ele é nacionalizado, automaticamente se paga todos os tributos. Não vou ficar nem imposto, não. Todos os tributos cobrados das empresas brasileiras. Ah, então isso aqui vai pagar IPI, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, ICMS, e ainda tem uma CID aqui no meio, vai pagar tudo o importado. Pô, professor, mas vai ficar quase o mesmo preço. Essa é a ideia. A ideia é te desincentivar comprar fora e comprar no Brasil. Entendeu? A ideia é exatamente essa. Tem nada, 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 nada de diferente. Então, para entrar, é legal cobrar o máximo de tributo que eu posso. Pois bem, para sair, ocorre um fenômeno inverso. Por que para sair, o governo não tem interesse em botar um monte de tributo? Porque o produto vai sair daqui caro, vai chegar lá no mercado caro, vai chegar lá, vai ser tributado pelos tributos do outro país, e vai ficar inviável comprar o produto brasileiro. ninguém vai querer. Ninguém, em sã consciência, vai querer comprar um produto do Brasil, sendo mais caro que o produto deles. Ninguém é louco nesse ponto. Então, o que o governo faz? Para o produto brasileiro chegar no exterior mais barato, o governo tira toda a tributação. Então, os tributos são imunes. Nós vamos ver imunidade e isenção, mais para frente, mas os produtos brasileiros são imunes de todos os tributos em exportação. Por isso que nós temos obras francas, nós temos regimes especiais de tributação, nós temos um monte de coisa, mas isso é tudo visto em comércio internacional, isso não é visto aqui, direito tributário, é que eu estou preocupado com os tributos. Aí, depois de ouvir tudo isso, você olha e fala, então, esse professor está maluco. Se a Constituição proibiu claramente de tributar exportação, por que que essa porcaria colocou esse imposto? Aqui que vem um pulo do gato. Nós já tivemos, nós já tivemos, pelo menos assim, nesses últimos 15 anos, para quem acompanha, para quem estuda e para quem convive com o meio rural, um problema muito grave na produção de álcool. Qual que é o problema? Numa usina de cana, ou você produz açúcar, ou você produz álcool. Não dá para produzir açúcar e álcool. As usinas produzem açúcar e álcool. Mas um não é subproduto do outro. Um não é, um não sai como o restoio do outro. Se você manda cana para produzir álcool, ela vai produzir álcool. Se você manda cana para produzir açúcar, ela vai produzir açúcar. Ponto final. Então, como diria meu grande amigo, santista como eu, o professor Luciano, eu tenho, então, produtos substitutos. O custo de oportunidade de produzir álcool é a produção de açúcar que eu vou deixar. E o custo de oportunidade de produzir açúcar é a produção de álcool que eu vou deixar. Até aí tudo bem. Legal, beleza, está joinha. O problema é que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de açúcar e direto, 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 o preço do açúcar dispara no mercado internacional. E o Brasil não é só um dos maiores, acho que é o segundo maior, de um mercado que é pouquíssima gente. Não é qualquer lugar que dá cana. E a Europa faz açúcar de beterraba, a Europa faz açúcar de batata, tenta tirar açúcar do milho, tenta, faz, mas a produção da cana de açúcar é muito, muito maior. Então, o nosso produto chega na Europa muito barato. E quando a demanda dispara, o que o usineiro pensa? Não, o Brasil precisa de álcool, o álcool é do Brasil, o álcool é nosso, pro álcool, eu amo álcool. Aqui, ó. Ele olha e fala, o preço do açúcar está top, o preço do álcool está uma merreca. Ah, queridão, está 50-50, você vai produzir 70-30. E com isso, causa um problema de desabastecimento de álcool no país. O governo, olhando isso, não tem interesse em desabastecer o álcool do país. O que ele faz? Primeira medida, ele mexe na composição da gasolina, tirando um pouco do álcool. Mas uma segunda medida, é botar um imposto de exportação em cima do açúcar. Então, ó, o imposto de exportação é um imposto extraordinário. Imagina agora, por exemplo, o que está acontecendo agora no Brasil? A carne está caríssima. Por que não tem boi? Não, não é isso. Por que aumenta a demanda? Não, não é isso. Por que, então, professor? Porque a demanda mundial bombou. A demanda mundial está imensa. Então, está mais interessante vender para o exterior do que vender no Brasil. Por enquanto, entende-se que o mercado está tranquilo. Por enquanto, entende-se que o mercado não chegou a níveis absurdos. Mas, quando chegar a um nível absurdo, nada impede do presidente da República instituir um imposto de exportação sobre carnes. Para desincentivar a exportação e para começar a incentivar a venda no Brasil. Alguma vez foi feita? De carnes, não. Por quê? Porque aí tem o lobby do aves e suínos. Porque se a carne está cara, aumenta a venda de aves e suínos. E nem sempre o mercado deles está em alta. Então, por isso que até hoje não colocou. Mas, pode ser que coloque. Tá? Então, por isso que nós temos um imposto de exportação, mesmo a Constituição proibindo que esse imposto é que se tribute exportação. Mas nós temos um sistema aqui. Qual que é a característica desses dois? São impostos que são extrafiscais, majoritariamente extrafiscais. Eles estão mais preocupados com regulação de mercado do que com arrecadação. Arrecada? Arrecada é um dinheirinho, mas a preocupação maior é com regulação de mercado. E nós vamos ver que ele tem uma coisinha muito legal. A aula passada eu falei sobre o princípio da legalidade. E falei sobre o princípio da anterioridade. No ano a gesimal, a noventena, e é da anterioridade anual, que só pode no ano seguinte. Esses dois impostos não obedecem a nenhuma das anterioridades. Não, professor? Não. Ah, mas por quê? Gente, claro. O motivo é claro. Se eu estou com problema de fuga de capital das indústrias por grande exportação. Se eu estou com problema de desabastecimento porque está todo mundo querendo exportar. Desculpa, grande importação. Se eu estou com problema de abastecimento porque está todo mundo querendo exportar. Vocês já imaginaram? Eu mandar uma lei para o Congresso votar, aprovar, e essa lei valeu no ano que vem ou só depois de 90 dias que eu mandei? Até lá já, às vezes, nem precisa mais dela. Então, a majoração e a redução das alíquotas de tributo desses dois, dentro de determinado limite, ela pode ser feita por decreto presidencial e vale a partir do dia seguinte. Tem limite, professor? Tem. Hoje o limite é 30%. Hoje o tributo máximo, o imposto máximo, a alíquota máxima é 30% e a mínima é zero. Entre zero e 30% o governo pode brincar do tanto que ele quiser. Pode brincar do tanto que ele quiser. Se ele tiver a justificativa para o decreto, pode brincar do tanto que ele quiser. eles são tão especiais, mas tão especiais, que eles não obedecem nem à legalidade, nem à legalidade para a instituição, mas não à legalidade para a majoração, se bem que há controvérsias, porque o governo só pode nadar dentro daquele limite, mas tudo bem, é uma mitigação da legalidade, e ele não obedece, aí é totalmente, nem à prioridade normal, nem à noventena, nem à anterioridade nonagesimal, nenhum dos dois, por que quem não obedece nenhum dos dois? Por que, cara? Não dá. Só da gente pensar, já dá para imaginar que é embaçado se ele seguisse. Tá bom? Terceiro tributo, o imposto que mais arrecada no Brasil, o imposto que mais traz dinheiro para o governo. O imposto que o governo mais nada e, por incrível que pareça, mas tem suas pegadinhas, tem suas desculpas, aliás, é o imposto que menos se somera no Brasil, que é o imposto sobre a renda e província de qualquer natureza. Pensa comigo, todo mundo paga, todo mundo. Empresa paga, tem renda, pessoa física paga, tem renda, todo mundo paga. Por mais que o governo joga uma certa faixa de isenção e que não se reforma há um certo tempo, acho que há cinco anos, esse ano agora que o Congresso aprovou uma lei que todo ano é obrigatório corrigir a tabela de imposto. Aliás, a tabela de imposto corrigir automaticamente com o índice de preços, tem umas contas lá para fazer. Mas é um bom tempo que essa tabela não se renova. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais, nós estamos tendo mais gente pagando, nós estamos tendo mais gente ingressando como contribuintes do imposto de renda. Com isso, é o que mais arrecada. E qual que é o fato gerador dele, galera? Recebeu renda? Paga. Ponto final. Recebeu, pagou. Ponto final. Então, todo mundo entra. Todo mundo. Você trabalhou, você paga. Professor, hoje, qual que é a isenção? Acho que, se não me engano, é 1938. 1938, 1948, alguma coisa assim. Quem recebe um pouquinho mais que isso, paga. Sem choro, nem me engano. Professor, mas eu ouvi falar que tem as isenção, que tem gente que pega o dinheiro para trás. Tem, mas isso aí é lá no final. Ele tem todo um acaboço especial. O imposto de renda, dá para a gente fazer um curso com ele. Porque tem muito detalhe. Ele tem muita coisinha. Dá para a gente bater um papo legal. Se eu tivesse tempo, eu ensinaria a vocês a fazer uma declaração de imposto de renda. É que eu não tenho tempo hábil dentro da aula. Talvez, vocês bateriam um papo com a Luna, a Luna, topar um minicurso para vocês aprenderem como que faz declaração de imposto de renda. Mas o imposto de renda, ele tem um monte de coisinha. E pega tudo quanto é renda. Tudo, tudo. Olha o nome. imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Tudo. Ele tributa tudo. Sem dó. Mas, como eu falei, o imposto em si é uma coisa para a gente ver depois, porque ele é bem complicado. Depois, nós temos federal ainda o quarto, a quarta espécie tributária, que é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Industrializou, paga IPI. Teve processo de industrialização, paga IPI. Todos os produtos industrializados pagam IPI. E o IPI também tem uma cara meio extrafiscal. O imposto de renda é fiscal, é para ganhar grana. Ponto final. Já o IPI, não. O IPI tem uma cara de imposto extrafiscal. Por quê? Porque o IPI é o seguinte, o governo trabalha muito com ele quando quer incentivar ou desincentivar determinado mercado. 2009. Em 2008, o Brasil passa por uma crise grave, o presidente Lula diz que era só uma marolinha, a marolinha quase virou um tsunami, quase enfiou a gente em um buraco. O que o Lula fez? Simples. O Lula olhou para a vida dele, é companheiro, eu vim do mercado automotivo, eu sou lá do Brasil da BC. O que eu vou fazer? Vou zerar o IPI dos carros para vender mais. É uma tática, uma jogada. A indústria automotiva ameaçou demitir, o que o Lula fez? Zerou o IPI de automóvel. Nunca vendeu tanto carro no Brasil. mas vendeu carro para dedéu no Brasil. Por quê? Porque o IPI representa quase 20% do preço final de um automóvel. Então, você retirar o IPI de um carro, hoje, 20%, não, desculpa, 10%, porque hoje a alíquota para carro é 10% e é por fora. Então, hoje, é 10% mais barato. Um carro de 100 mil, ele é 10 mil mais barato. e isso faz com que muita gente interessa, muita gente acha legal participar disso, comprar o carro, a hora é agora, o momento é agora, vamos embora comprar esses carros. Sacou? A ideia do IPI é essa. Depois, o governo Dilma ou Temer, ou Dilma ou Temer, colocou a lei do PCD, o que é isso? Aquelas pessoas que tivessem algum tipo de deficiência comprovada, o que elas fariam? Elas teriam o direito a comprar carro de até um valor X, comprar sem IPI e, em alguns estados, sem ICMS. Qualquer negócio, incentivar. Então, o IPI é um imposto marcadamente extrafiscal. ele arrecada para caramba, mas o governo usa o IPI também para regular o mercado. Ele usa o IPI para ter uma certa regulação de mercado. Imposto sobre operações financeiras, o IOF. É o outro, é o quinto, a quinta espécie de imposto federal. tributa todas as operações financeiras. Você usou o limite do cartão de crédito, pagou só o mínimo, pague IOF. Você usou o limite da sua conta bancária, pague IOF. Você fez transação bancária com algum ativo financeiro, pague IOF. Ouro, enquanto ativo financeiro, isso é, não é joia, não é joia. Não é, 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 ouro em barra, ele paga IOF. É o único tributo que entra no ouro. É o IOF. Ele só paga IOF. Paga IOF. Então, a ideia do IOF é mexer com as transações financeiras. E com isso, ele também vira um tributo marcadamente extrafiscal. Porque com ele, o governo consegue controlar fluxos financeiros. Por exemplo, o no mesmo 2008, o que aconteceu no Brasil? Os bancos, para quem não acompanhou, vou dar uma pincelada rápida, vou se responder para o Luciano, Luciano explica melhor. Os bancos norte-americanos, estadunidenses, tiveram alguns problemas com hipotecas frias, hipotecas pobres, perderam dinheiro e alguns não aguentaram e faliram. Com isso, o mercado entrou em crise. Virou uma loucura. Com isso, as pessoas que tinham dinheiro no Brasil pensaram, cara, se os Estados Unidos tem uma economia fortíssima, consolidada, estão no sal, imagina o Brasil. o Brasil vai para o buraco. E eles começam a vender as ações das empresas brasileiras e retirar dinheiro do país. Foi uma época em que eu nunca tinha visto isso, do tempo que eu acompanho e dou aula sobre bolsa de valores, hoje nem tanto, com a chegada do Luciano no campus, eu diminuía, hoje eu estou praticamente zerado de aula de economia, mas quando eu dava aula de economia eu falava muito de bolsa de valores e eu nunca vi a bolsa de valores em um dia ter que parar quatro vezes o pregão. Porque assim, a bolsa apresenta uma queda de até 20% e a 20% o que ela faz? Ela faz as negociações. E eu nunca vi acontecer isso quatro vezes no mesmo dia, nunca vi. Para a primeira vez, qual que é a consequência disso? Qual que é o problema e qual que é a consequência? A consequência maior é as pessoas, as, as, as pessoas, elas passam automaticamente, passam automaticamente esses investidores ao olhar para o Brasil e falam caramba, eu não vou ficar aí não, eu vou embora, eu vou embora. com isso a bolsa cai, o governo perde dinheiro porque o dólar sai, lei da oferta e da procura, muita gente procurando o dólar, com pouco dólar o preço do dólar dispara, o mercado começa a ficar desequilibrado, qual que é o problema do dólar disparar? São os contratos brasileiros alternados ao dólar, eu comprei uma grande máquina para produção, veio essa grande máquina, eu fiz o contrato, custa 100 mil dólares, o dólar hoje está 3, eu tenho que pagar depois de amanhã 300 mil dólares, se no dia seguinte o dólar de uma hora para outra for para 6 reais por causa de uma loucura dessa, o meu contrato que era de 300 mil reais passou a 600 mil reais, porque ele continua valendo 100 mil dólares. O que que o Lula fez? Qual que foi o segundo movimento do Lula? Aumentar o IOF. O IOF hoje no Brasil se não me engano é 0,6, se não me engano, ele passou a ser 7,8. Com isso o cara, o investidor ele freia, parou, deixa eu fazer as contas, se compensa eu tirar, porque às vezes compensa eu aguentar um pouco, o Brasil está tomando atitude, então às vezes compensa um pouco, alguns não, alguns agora, mas outros para, peraí, eu posso esperar um pouco, o Brasil está tomando atitude, o Brasil está tentando sair desse buraco, então, beleza, maravilha, vamos embora, e fica. Então, ele também é usado como um instrumento para regular mercado, só que agora o governo usa ele para regular o mercado financeiro, vocês devem estar tendo macro agora, o governo usa o IOF para controlar a liquidez, quer fazer um choque monetário, quer fazer uma política monetária, ele pode, por exemplo, uma política monetária contra acionista, ele pode retirar dinheiro do mercado, pode, como? Aumentando o IOF, usando o IOF como base para retirar liquidez do mercado, com o aumento de IOF, menos pessoas vão querer fazer transação financeira, ou as transações baixam, a circulação de dinheiro baixa, e com isso o governo consegue controlar inflação, controlar desabastecimento, controlando via política contra acionista monetária. Pode ser? Pode, mas por que não? Então, ele também tem essa cara. O outro imposto é o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Pensa comigo, se a pessoa tem uma propriedade rural, ela pode pagar, por que não? Se ela tiver uma propriedade na cidade, ela vai ter que pagar, então, na roça também. e aí a Constituição implementou para o Governo Federal o ITR. Pois bem, eu vou abrir um quadro branco, que aqui eu vou ter que dar uma explicadinha para vocês. Presta atenção, o Brasil, opa, Boratia, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. A Receita Federal hoje tem 9.800 auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Suponhamos que eles não precisam fiscalizar nada, não precisam fiscalizar fronteira, não precisam fiscalizar imposto de renda, IPI, IOF, imposto de importação, de exportação, não precisam fiscalizar nada. Eles vão fiscalizar única e exclusivamente o IPR. Vocês já imaginaram a loucura que não ia ser? Pensa comigo, como que seria? Já imaginaram o carinha da Receita Federal catando o carrinho, indo para os rincões aí, 300 quilômetros de terra para chegar na sede da fazenda, chega lá, você não sabe quem que está te esperando, como que está te esperando, e fala, documento da prova, o senhor pagou o IPR. Eu não tenho, então eu vou te montar. Não dá, não dá, não dá. O que que o governo fez então? Falou, bom, então vamos fazer o seguinte, dessa arrecadação do ITR, dessa arrecadação, se a prefeitura se comprometer a fiscalizar, então, prefeito, opa, eu vou ter a prefeitura, a prefeitura municipal de Uberaba fiscalizando, se ela topar fiscalizar, ela recebe 50% da renda do ITR. O governo operacionaliza, o governo faz tudo, o governo resolve, joga, se a prefeitura topar fiscalizar, ela fica com 50%. Se a prefeitura topar fiscalizar e administrar, o governo federal dá 100% para ela. Por quê? Porque o governo federal tem certeza, o governo federal sabe, ele não dá conta, gente, ele não dá conta. Ele quer, mas ele não dá conta, não tem como. É muito difícil, é muito difícil para o governo federal administrar isso. A ideia primeira era legal, a ideia primeira era bacana, era arrecadar das fazendas, fazer um cadastro bonitinho, com pagamento legal, mas nós estamos falando do país da grilagem de terra, nós estamos falando do país dos laranjas, nós estamos falando do país que o cara bota a fazenda no nome de um caseiro que eu nem sei se ele está vivo ainda, e nunca pagou. E o governo federal não tem como fiscalizar, então ele faz parceria. E por que para a prefeitura municipal? Porque a prefeitura municipal é o órgão mais perto que se tem. A prefeitura municipal é o órgão mais perto para se olhar isso aqui. A hora que eu terminar de falar dos impostos municipais, e se der tempo hoje ainda, e eu espero que dê, nós vamos bater um papinho rapidinho sobre o pacto federativo, e vocês vão entender que os impostos que a Constituição deu, ela deu pensando exatamente nisso, em o que é mais fácil para cada um, o que fica mais fácil de cada um ver, o que é mais fácil de cada um olhar. E por que que ela deu o ITR para o federal e não para o município? simples, gente, para resolver problemas de conflito. Que tipo de conflito, professor? Quantas propriedades não existem entre Uberaba e Uberlândia? Quantas propriedades não ficam nas duas? Entre Uberaba e Uberlândia? Não, nas duas. Quantas propriedades não ficam em Uberaba e em sacramento, em conquista, em delta? que a divisa passa no meio da fazenda. Aí o cara teria que pagar metade ou um terço ou 20% para um, para outro. Para resolver isso é fácil, bota na mão da União, a União resolve. Professor, por que não do Estado? Porque também você tem terras que fazem divisa com Estados e elas, você tem divisas contínuas, e elas estão nos dois Estados. E aí, para que Estado? Divide, como faz? Marca a terra, demarca a terra? Não, dá para o governo federar. É essa que foi a ideia e já já a gente conversa um pouco mais sobre essa questão do ITR. Voltando. Vamos bater o papo agora sobre o imposto que não foi criado e de coração, de coração, galera, de coração, sendo bem sincero, nunca, 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 nunca vai ser criado. Nunca. Que é o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Por que, professor, que ele nunca vai ser criado? Gente, que é lugar onde as Grandes Fortunas estão mais bem representadas do que o Congresso Nacional? Não tem. Não tem. Pode falar o que quiser. Não tem lugar onde todas as nossas fortunas estão mais bem representadas. Então, nunca vai ter isso. Por quê? Porque quando tem um ou outro que levanta a bandeira, tem, mas parece que é um ensaiado. Fala, vocês vão levantar a bandeira, vocês vão falar, nós precisamos, e nós vamos, e nós vamos, e nós vamos, e deixa o assunto morrer sozinho. E deixa. Então, toda vez tem, ah, então levante, vamos taxar as Grandes Fortunas, a Receita Federal fez as contas, o Brasil arrecadaria não sei quantos bilhões com isso, e morre. Por quê? Porque lá está a grande representação. Professor, então, por que que colocaram essa porcaria na Constituição? Porque a nossa Constituição, quando foi feita, e o professor Wagner deve ter comentado isso com vocês, quando a nossa Constituição de 88 foi feita, a ideia dela era ser o mais justa possível, e por nós estarmos vindo de um Estado ditatorial, muito fechado, com poder e renda muito concentrada, a ideia era criar mecanismo para distribuir melhor a renda. Alguns não deram com burros na água, alguns não resolveu nada, e esse aí é um. A ideia era essa, a ideia era pensar, pô, o cara tem uma fortuna do caramba, vamos sobretaxar essa fortuna. Só que aí ela vai esbarrar em outras coisas. Toda vez que alguém fala sobre o Imposto de Grandes Fortunas, alguém dono de uma Grande Fortuna, fala, é, mas eu pago Imposto de Renda, eu acumulei essa fortuna com a minha renda, pagando Imposto de Renda. Se vocês taxarem minha fortuna, eu vou ser bitributado, e o Brasil não aceita bitributação. Então, está lá, bonitinho, está escrito, legalzinho, e nunca vai ser cobrado. Nunca, nunca vai ser cobrado. O último da União, e esse é extremamente extraordinário, é o Imposto Extraordinário de Guerra. O IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. O próprio nome já diz, ele é o Imposto Extraordinário de Guerra. Então, quando que o governo institui? Nos casos de guerra externa, ou a sua, ou a sua iminência. Professor, iminência, claro, se tiver assim, vai ter uma guerra, o governo vai se dar, vamos ver, se a gente entrar na guerra, eu boto isso aí. Não, a hora que dá iminência. tanto é que ele, o governo pode decretar por medida provisória, que já está valendo, e não respeita nenhuma das anterioridades. Por quê? Porque ele é guerra, é rápido, é... vai embora. E olha só, eu falei que não pode ir de tributação, só que eu não dei ênfase, é totalmente proibido. Por quê? Porque a própria Constituição autoriza um tipo de vida de tributação. Pós-extraordinário de guerra e de feminência, compreendidos ou não na sua competência tributária. A União pode instituir um ICMS de guerra. E arrecadar a via ICMS? Um IPTU, ISS, IPVA, Imposto de Renda de Guerra? Pode, pode, pode. Que acabou a guerra, não precisa mais dele. Mas enquanto estivermos, ou na iminência, ou em caso de guerra, pode utilizar. Só nessa, nesse momento. Só nessa hora. Só, 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 só. E ponto final. Beleza? E para encerrar a União, para a gente encerrar e fazer um intervalinho, eu tenho a competência, a competência residual. que que a Constituição fala? A Constituição fala o seguinte, que a União pode instituir, mediante lei complementar, outros impostos não discriminados nessa Constituição. Sendo que esses impostos não podem ter fato gerador, base de cálculo, de nenhum outro imposto ou taxa já presente. Então, o governo pode fazer um novo imposto? Pode, pode. É a chamada competência residual. Aí o governo justifica o porquê ele vai exercer essa competência e vai, dentro dessa competência residual, fazer essa nova espécie tributária, esse novo imposto. Ele precisa ter lei complementar e não pode ser igual a nenhum imposto, nenhuma taxa, nenhuma contribuição das já existentes. Professor, tem exemplo? Tem o governo Fernando Henrique, governo Fernando Henrique, criou o IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. Professor, tem outro exemplo? Não, não tenho, e eu vou falar porquê no IPMF. O IPMF vigorou um mês e o Supremo Tribunal Federal derrubou. O que o STF diz? STF? Não, foi o STJ que derrubou. O que o STJ disse? Não, STF. STJ é outro caso mais para frente. STF, é constitucional. O que o STF diz? a Constituição é clara, não se pode instituir um novo imposto que tenha as mesmas características, a mesma fato gerador, a mesma base de cálculo dos impostos já existentes. E o IPMF é idêntico ao IOF. O que os dois fazem? Movimentação Financeira. Ah, mas esse aqui é só de cheque. Movimentação Financeira. O imposto sobre Operações Financeiras é o IOF. Então não pode ter o IPMF. Não teve problema, quando o Lula entrou ele criou a CPMF, que é a contribuição, aí pode. Porque contribuição ela é aberta, o governo pode fazer como quiser, e é por isso que a gente não vê contribuições em espécie, porque é muita coisa. Belezura? Bom, galera, vamos dar um vamos dar um pause, vamos dar um break para a gente. Vocês já devem estar cansados. eu falo demais, eu falo muito, mas vocês já devem estar meio cansados aí. Vamos dar um break, então, uma pausa rapidinha. Dez minutinhos, oito e cinco, oito e quinze, nós estamos de volta para dar a arrancada final, falar sobre os impostos estaduais, municipais, e aí eu já vou passar um novo trabalho para vocês, que vocês têm que me entregar semana que vem. Tá joia? Até daqui a pouco, já já a gente volta. Quem não respondeu a lista, quem não colocou presente no chat, já coloca aí para mim para responder a lista, tá bom? De presença. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos voltando aqui, voltando a nossa aula, vamos continuar aqui da última arrancada e aí a gente encerra esse assunto. Vamos lá, deixa eu projetar aqui. Impostos estaduais e do Distrito Federal. Lembrando que a Constituição da República fala que o DF, o Distrito Federal, o DF, ele tem competência para cobrar impostos estaduais e também os impostos municipais. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que o Distrito Federal não se divide em municípios. O Distrito Federal tem como capital Brasília, mas ele não pode se dividir em municípios. Então, Guará, Águas Claras, Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Samambaia, Ceilândia, Paranoá, Santa Maria, todas essas são regiões administrativas. São como se fossem municípios, mas o DF não se divide em municípios, então são regiões administrativas. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Então, vamos ver os impostos da competência estadual e do Distrito Federal. Primeiro, ITCMD. Imposto de transmissão, causa mortes e doação. O próprio nome diz. Você vai fazer a transmissão de um bem porque morreu num inventário de qualquer bem que seja, ou então vai fazer uma doação, você paga esse imposto para o Estado. Doação, professor, doação, claro. Doação. E por que doação paga, professor? Porque eu posso, muito bem, fazer uma transmissão de um bem, uma venda de um bem, ou qualquer coisa de um certo bem e falar que eu só doei. Entendeu? Então, por isso que doações entram também. Então, morreu. Vai fazendo inventário, ITCMD. Doa algo a alguém, ITCMD. Para quem que vai? Para o Estado. Eu usei a nomenclatura mais comum. Se não me engano, em Minas é a ITD. Tem lugar que tem a ITCD. Tem lugar que é outro nome, mas o mais usado é ITCMD. Eu vou pular. Vou para o outro. O outro é o IPVA. Imposto sobre a propriedade. Vou até marcar melhor aqui. Imposto sobre a propriedade. Propriedade. Imposto sobre a propriedade. Pelo amor de Deus. Não fala que você paga IPVA e as estradas estão esburacadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O imposto, eu pago porque eu tenho o bem. Porque eu sou proprietário do bem. E ponto final. Já acabou. Se é proprietário, em 1º de janeiro, paga IPVA. Pronto. É contribuinte do IPVA. Porque é esse que é o fato gerador. Ser proprietário de veículo automotor no dia 1º de janeiro. Professor, então, no caso hipotético, de um cidadão que compra um carro todo dia 2 de janeiro e vende o carro todo dia 31 de dezembro, hipoteticamente ele nunca pagaria o IPVA, hipoteticamente ele nunca pagaria o IPVA. Exatamente isso. Por que hipoteticamente? Porque é lógico. Quando você vai vender o carro, as pessoas querem o IPVA pago. Então, você acaba que tem que pagar o IPVA, tudo. Mas pega num estado, por exemplo, o estado de Goiás, que não cobra o IPVA do carro no primeiro ano. O cara que faz isso, pega um carro zero todo ano, ele não paga o IPVA. porque ele não paga o IPVA do primeiro ano. Então, ele não pagaria o IPVA. Tá bom? Então, o IPVA é sobre a propriedade. Tem carro? Tem. Pague o IPVA. E o queridinho dos estados, o imposto de maior arrecadação no estado, o imposto que dá mais grana para o estado, o imposto que o estado nada de ganhar dinheiro, que é o ICMS. O ICMS tem uma característica muito especial. Eu vou tirar um tempo, mesmo que depois eu tenha que correr no municipal, mas eu vou tirar um tempo para falar sobre ele. Três pontinhos, tela branca. Vamos lá. Turma, o negócio é simples. de todo o tributo, todo o tributo, não estou falando nem de imposto, de todo o tributo nacional, eu, professor Antenor Roberto, eu, considero o ICMS o imposto mais injusto que tem. Por quê? O imposto de renda é injusto? Algumas circunstâncias é, porque nós não temos de volta aquilo que a gente paga. Eu tenho o imposto de renda recolhido na fonte, todo mês, bonitão, chuchu, beleza, sem choro nem vela, sem reclamação, e tenho que pagar plano de saúde. Tenho que cercar minha casa de todos os perigos de segurança, minha filha estuda em um colégio particular, está certo que a mãe é professora da escola, a gente tem bolsa, mas eu estudaria naquela escola. Tudo normal. Tudo numa boa. Deixa eu ver se tem. O antigo tinha, esse novo eu não sei, se tiver aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu caçar aqui. Aguenta um minutinho só. Cadê? Cadê você? Aqui. É só para eu mostrar? Então, por isso que falei, espera um pouquinho, que se eu conseguir aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem, 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 tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem mais. Não tem mais. Antigamente, antigamente, no aplicativo antigo nosso, tinha um gráfico, eu conseguia gerar um gráfico para vocês verem para vocês verem o tamanho do desconto. Ah, mas eu não, não tem mais. Não tem mais. Não tem. Se tivesse, vocês teriam a oportunidade de ver o tamanho do desconto. que, por mais que eu ache injusto, por mais que eu ache, assim, complicado, por mais que eu acredite que isso é complicado, o que eu tenho a falar para vocês? Mesmo assim, eu entendo que tem gente que precisa mais que eu e que eu estou ajudando a sociedade. De alguma forma, eu estou ajudando a sociedade. e dentro da minha renda, dentro da minha classe de renda, a vida, fazer o quê? A gente tem que pagar. E é uma escolha econômica. Eu não sei se o Luciano trabalha com economia da tributação, até esqueci de perguntar para ele, mas é uma escolha econômica. Trabalhar mais e pagar mais imposto de renda ou trabalhar menos e não pagar tanto imposto de renda. Uma escolha econômica. Tudo bem. Agora, presta atenção no exemplo que eu vou dar, que vocês vão entender por que eu, professor Antônio Roberto, acho o ICMS um imposto mais injusto que tem. O imposto de renda, ele tem faixa de alíquota. Quem recebe até 1900 alguma coisa não paga nada e dali para frente vai pagar R$ 7,5, R$ 15, R$ 22, R$ 2,5, R$ 27,5. Prontinho. Tá? Então, você tem faixas. O INSS, você paga 11% a 14%, mas ele devolve para você. Está tudo. Beleza. Agora, veja só. nós estamos lá no shopping, fazendo uma visita técnica no shopping, para eu mostrar alguma coisa para vocês lá, e a gente resolve parar no cafezinho do shopping. Volta, 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 volta. Um exemplo até melhor, que a gente é perrapado. Um exemplo até melhor. ano que vem, vai ter eleição para presidente, governador, senador, deputado, tudo de novo. Vamos imaginar que o nosso presidente da República atual, ele venha para o Beraba fazer campanha. e está lá na Artur Machado fazendo campanha. Entregando Santinho, e eu, vota em mim, nós vamos mudar todo esse país, está ok? Nós vamos mandar embora todos os comunistas, está ok? E está lá, dando a mão para todo mundo, e complementando, e não usa máscara! Beleza. Num momento, ele resolve parar e entrar numa cafeteria para tomar um cafezinho. Chegou lá, aquela assessora aleada toda, todo mundo lá, chegou lá, dá um café aí, o cafeteiro. A menina vem, dá um café, e quanto ficou? Cinco reais. Ele vai lá, tira uma nota de cinco, dá, e pagou o café. Então, o presidente pagou cinco reais numa xícara de café. Como o imposto de Minas é o ICMS, no estado de Minas? Ele é 18%. Então, vamos lá, cinco vezes oito, quarenta, zero, vão quatro, cinco vezes um, cinco e quatro, nove, um, dois, um, dois, ele pagou noventa centavos de imposto. Noventa centavos de ICMS. ICMS. Tá? Então, dos cinco reais, noventa centavos foi o ICMS. Ponto final. O que é noventa centavos para o presidente da república? Nada. Nada. Significa nada. Noventa centavos para ele? É moedinha que cai do bolso e às vezes ele nem baixa para pegar, para não, multidão lá fica. Para ele, não é nada. Pois bem, o senhor Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, continua fazendo campanha, passa a ter um morador de rua lá. Aí ele está em campanha, veja esse brasileiro necessitado, vou ajudar o necessitado. Saca cinco reais e dá para o brasileiro necessitado. A pessoa pega aqueles cinco reais e fala, cara, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. tem dez anos que eu fico aqui na rua e nunca consegui dinheiro para entrar naquela cafeteria e tomar um café. Nunca, 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 nunca. É hoje. Ele entra na cafeteria, corta no balcão, vira para a atendente e fala, moça, passa um cafezinho para mim, passa sim, o café mais top que você fizer, passa bem gostosinho um cafezinho para mim. sim senhor, vai lá, faz o cafezinho, entrega para o morador de rua, ele toma, quanto é esse cafezinho? Cinco reais, ele paga os cinco reais. Por quê? Porque o cafezinho é os mesmos cinco reais. Como em Minas, o ICMS é 18%, ele pagou os mesmos noventa centavos de ICMS. ICMS. O que que é noventa centavos para esse morador de rua? Um pão? Dois pães? Uma comida que ele poderia comer junto ali, um pãozinho, pedir um cafezinho com um pãozinho. Olha o tamanho da injustiça do ICMS. E isso eu estou falando, isso eu estou colocando, cinco reais. Se eu for buscar mais a fundo, ele tem até muito mais. E por quê? Porque ele é um imposto indireto e ele atinge a todas as pessoas da mesma maneira. Ele atinge a todos do mesmo jeito. Ele atinge a todos com a mesma alíquota. Você, consumindo o mesmo, mesmo sua renda sendo mais baixa, você paga o mesmo. o imposto de renda, por mais que seja 27,5% da renda da gente, como eu pago escola para minha filha, pago plano de saúde, faço tratamento médico odontológico particular, eu chego e falo para o governo federal, eu falo, você pegou meu dinheiro para me dar saúde e educação, no mínimo, e você não me dá. Então, está aqui o que eu gastei, você me devolve essa grana. E aí ele abate no imposto de renda. agora o ICMS não, ele não está nem aí, ele não quer nem saber. Consumiu, paga. Pensa numa TV, numa televisão, de 5 mil reais, que o ICMS agora foi para 900 reais. Vamos, nós, eu e vocês, comprar essa TV e vai um Rodrigues da Cunha varitar, lá comprar, a prefeita de Uberaba vai lá comprar, é algum desses ricaços de Uberaba lá comprar. para eles, o que é 900 reais? Não é nada, nós compramos a mesma televisão. Ambos pagaram os 900 reais de ICMS. Para eles, os 900 reais não é nada. Para nós, pode significar um tênis novo, pode significar um telefone novo, pode significar um upgrade em algumas coisas que a gente precise, pode significar um supermercado, um mês de supermercado. Tamanho e injustiça que é o ICMS. Agora, eu, próximas aulas, eu posso trazer uma tabela para vocês. Minas Gerais cobra 30% de alíquota de ICMS na energia elétrica. Pode pegar a conta de vocês de energia elétrica e olhar. Para superfluo, cigarro, joia, cachaça, Minas cobra 25%. Para energia elétrica, cobra 30%. O governo de Minas sempre teve isso na cabeça. Energia elétrica é superfluo. A gente não precisa de energia elétrica. Para que energia elétrica? Estou dando aula para vocês, mas poderia estar dando por telepatia para que energia elétrica. E isso faz um rumo danado nas nossas famílias. Portanto, meus caros, vamos portar lá o ICMS é um dos impostos mais caros, é um dos impostos mais complicados, é um dos impostos mais injustos que tem. Tem mais injustos que tem. mas o ICMS, como eu falei para vocês, é um imposto que se a gente sentar aqui, eu consigo dar cinco aulas para falar para vocês sobre o ICMS. É um imposto com muito detalhe, os outros nem tanto, os outros a lei é concisa, rapidinho, mas o ICMS tem detalhe para caramba. Vamos continuar. Cadê os impostos dos municípios, cidadão? que legal, eu não pus. Uau, que show, eu não pus dos municípios. Então, vamos lá, vamos abrir uma tela em branco. Impostos municipais. IDF, como eu falei para vocês. são três as espécies tributárias também dos municípios. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, é o ICMS do município, é o imposto que mais traz renda para o município. O município pode tributar todo tipo de serviço que é feito aqui, então, ele tem uma capitalidade muito grande, tudo, 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 prestou serviço, paga. A lei complementar LC116 traz 2003, traz a lista com todas os serviços que são tributados sobre o ISS, é o principal Imposto Arrecadador Municipal. Os municípios arrecadam sobre esse tributo, é esse aí que é o grande. Tem também o ITBI, opa, tem também o ITBI. O que que é o ITBI? É o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Causa Morte do Ação? Estado. Entre vivos, município. Comprou uma casa? Pague TBI. Vendeu a casa? Quem comprou o Pag TBI. Ah, um bem aqui, Pag TBI. Alguns traduzem como Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Mas, a legislação real é entre intervivos. Então, esse tributo, ele é cobrado das pessoas, de transmissão entre intervivos. tá bom? Essa que é a ideia do ITBI. Tá bom? Essa que é a cara do ITBI. Vamos lá, vamos continuar, continuando aqui, vamos embora. Professor. Oi, oi, pode falar. É o Evair, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu comprei um terreno e aí vem uma correção todo mês, que é o IGPM. O que significa isso? É assim, você comprou parcelado, não foi? Foi. Isso aí é como se fosse o juro do seu pagamento parcelado. Sua parcela não é fixa. A sua parcela, ela, todo mês, ela sofre correção do dinheiro no tempo. É como se você estivesse pagando juros. eles não usam a terminologia juros, mas é juros. Eles não falam isso no ato da compra, né? Aham, exatamente. Mas o que eles fazem é isso, é juros. E sempre vai ter essa correção. Até a última parcela. Entendi. Até a última parcela. E o último, também dos municípios, é o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana. Que é outra coisa que quem tem lote como vai e paga todo ano. Qual que é o fato gerador do IPTU? Ser proprietário de imóvel no dia primeiro de janeiro do ano. Professor, só mais uma pergunta. Fala. É mesmo eu só tendo terreno lá, eu pago o IPTU sem construir? Ó, houve uma discussão porque o IPTU era imposto sobre propriedade territorial urbana. Então, o que que era é só sobre o território. Hoje, o IPTU ele é traduzido como Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, você paga pelo terreno e paga pela construção. Enquanto você não tem construção, você paga o valor venal da terra nua. Quando você construir, você paga a terra nua mais a construção que você colocou sobre ela. certo. Ah, então paga normalmente. Paga normalmente. O que que não paga hoje, né, professor? Pior, viu? Pior, até é duro achar o que que a gente não paga hoje. Porque é complicado. Nós estamos numa situação que cada vez mais nós estamos sendo demandados pagamento de coisas que o Estado antigamente fazia. Só que, tá certo, aumentaram as demandas, concordo plenamente, né, como eu disse pra vocês, quando a gente entra no Fair State, a gente aumenta as demandas. Só que o desvio de dinheiro no Brasil é muito grande. A corrupção é grande, a a a a a sonegação é grande e quando eu falo corrupção, gente, eu falo em todos os níveis. Vou dar um exemplo pra vocês. o Instituto, ano passado, ano retrasado, ano retrasado, resolveu que precisava construir quatro salas de aula. Por quê? Porque a gente não tinha quatro salas de aula pra colocar a galera nela. E aí fez um projeto, tudo, pra conseguir o dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, se não sabem, vão ficar sabendo agora, mas chuta aí pra mim. Quem não sabe, quem sabe o valor, não fala não, deixa a galera que não sabe chutar. Chuta aí pra mim. Quanto que vocês acham que é um negócio desse? Eu vou até aparecer com a minha cara aqui, que quem quiser colocar ali no chat, pode colocar. Chuta. Quanto que vocês acham que a escola utilizou, pagou, pra construir quatro salas de aula? salas, salas, o caixotão, com a luz, com a rede elétrica, sem equipamento, sem nada. Quanto vocês acham que a escola gastou pra construir quatro salas de aula? Ai, professor, sei lá, uns 300 mil. 147, 300. Alguém tem mais alguma outra ideia? Não. Você, bonzinho, sobe um pouquinho a proposta. Olha, a Catarina quase acertou. Foi metade disso. Dois milhões e meio? Não, foi metade disso. Foi um milhão de reais pra construir quatro salas de aula. 250 mil reais cada sala de aula. Com esse dinheiro, com 250 mil reais, você faz uma puta de uma casa, uma casona, uma casa legal. Ah, escola que roubou? Não, não é a escola que roubou. Olha só, pra vocês entenderem como que funciona o Brasil, o que é o custo Brasil. a escola lança a licitação para fazer a sala de aula. Quatro salas de aula. A empresa entra para concorrer. Eu não estou nem falando, diante do esquema do Petrolão que nós vimos, que as empresas sentavam e falavam quem ia ganhar qual licitação, que eles já sabiam, todos iam, mas a ideia já era ir com preço combinado, pra todo mundo ir com alta e um ir mais baixo pra ganhar. Não estou nem falando isso. A empresa vem. Olha, tá, legal, vou construir, quero participar da licitação desse projeto. Aí ela começa a pensar, bom, o governo paga em etapas, então eu vou construir em etapas. Como nós podemos ter inflação pra frente, não sabemos nem se tem, mas como nós podemos ter um aumento no combustível, um aumento no gás, um aumento no uso, então eu já vou colocar. Então se eu acho que eu gasto 200 mil pra construir essas quatro salas, eu vou colocar mais 100 mil aqui, porque vai que aumenta. Não, 100 mil é pouco, eu vou dobrar. Vou colocar, então, mais 200 mil. Então o projeto que era 200 passou a 400. Tá, mas o governo também costuma atrasar. O governo, pela lei da licitação, eu não sei a lei nova, eu preciso estudar a lei nova de licitação, que eu não estudei ainda, mas a antiga, dizia que o governo, eu não poderia entrar contra o governo nem parar a obra se o governo atrasasse até 90 dias. Então o governo pode atrasar 90 dias. E eu vou ter que aguentar, eu, 90 dias, pagando três meses, pagando fornecedor, pagando funcionário com esse dinheiro. Então eu preciso de um dinheiro a mais para receber um pouco a mais para fazer caixa ou para pagar o juro do empréstimo que eu vou ter que fazer para aguentar se o governo me atrasou. Então eu vou pôr mais 300 mil. O que era 400 virou 700. Então o que era 200 já é 700. Mas aí eu lembrei do seguinte, eu, para construir, eu vou ter que pagar algum fiscal, alguma coisa que vai me olhar e que vai que eu tenha que dar um dinheirinho a mais. Por quê? Porque a escola vai pedir para construir com tijolo lá, eu vou colocar tijolo a menos. Ninguém vai ver mesmo, é tijolo, eu vou rebocar, vai ficar lá tudo. Só que aí eu corro o risco de vir um fiscal. E se o fiscal vir, aí eu tenho que que dão um agradinho, pagar o cafezinho dele. Então o que eu vou fazer? Colocar mais um tanto aqui. Qual que é a proposta mínima? Um milhão de reais. E é assim que funciona no Brasil. É desse jeito que funciona no Brasil. Então você faz uma licitação para comprar um telefone celular que custa mil reais, ele sai a três mil para o governo. Por que ele sai a três mil para o governo? Porque se embute isso, embute aquilo, embute aquilo. e aí vai que acontece isso, vai que acontece aquilo. E com isso, quem que banca isso? É a escola? Não é a escola. É o MEC? Não é o MEC. É o Bolsonaro? Não é o Bolsonaro. Sou eu. São vocês todos. Nós todos que estamos bancando isso. Por quê? Porque é nosso dinheiro que sai para lá. É nosso dinheiro que financia isso aí. é nosso dinheiro que financia todo esse negócio. É nosso dinheiro que está financiando essa... Alguém ganhar. Por quê? Porque se nada disso acontecer, se o cara fizesse o projeto, não, vou fazer o projeto redondo, o governo vai também pagar redondinho, está tudo certo e tudo beleza, um 300 mil fazia. E isso, eu não estou falando o seguinte. Vale para a nossa reitoria, que o projeto era 5 milhões e terminou em 7 milhões. Começa a construir. Quando que começa a construir? Óbvio. Se eu sou empreiteiro esperto como brasileiro, se eu sou empreiteiro que é supimpa, top, como é empreiteiro brasileiro, eu começo a construir essas salas em outubro, em setembro. Eu tenho a liberação hoje já, mas eu falo, não, agora eu não posso, eu tenho umas obras, vou começar em outubro. Por que que eu começo em outubro? Porque em outubro começa a chuva. Chuva atrasa a obra. Chuva faz perder material, nó, areia, que eu te comprei, areia, está tudo aqui, a chuva levou, ficou cimento para fora, aí atrasou, nossa, o jovem ter rebocado, aí choveu dentro de jogo, eu não vou conseguir fazer isso. Aí a hora que chega dezembro, cara, eu vou precisar de um aditivo. O que que é aditivo? Ah, eu tive prejuízo por causa da chuva, por causa do tempo, tudo, vou ficar mais tempo, era para entregar até março, agora vou te entregar até o ano que vem, porque eu vou ter que ficar mais tempo, e com isso eu vou ter mais custo, eu vou precisar de um aditivo. Quem paga tudo isso somos nós. Porque o governo, como eu disse lá nas primeiras aulas, ele não produz dinheiro. Se o governo ligar a impressora da casa da moeda, ele produz inflação. Pergunta para o Luciano, que o Luciano explica tudinho para vocês. Então o governo não pode produzir dinheiro para pagar as coisas. Como o governo é um péssimo administrador, e as empresas que ele trabalha pouco lucram, quando lucram, quando dão um prejuízo enorme, ele só tem uma fonte de renda, que é o bolso da gente. Por isso que cada vez mais o governo vem se esforçando para esfolar a gente no máximo que ele pode. E isso, eu não estou falando só o federal, não. Isso eu estou falando todos os entes. Porque quando você vê um Estado cobrar 30% de energia, de ICMS de energia, vocês vão ver, está pequenininho, mas vou colocar aqui para vocês verem. primeira linha. Aqui que eu vou ver. O? Não, é aqui. ICMS, valor, ok, alíquota, 30%. um governo que cobra mais ICMS na conta de energia, que no meu caso, eu paguei 374 reais de energia e paguei 96 reais de ICMS, quando o governo faz isso, quando o governo cobra mais ICMS da energia elétrica do que é de cerveja, do que é de cigarro, do que é de joia, o governo está esfolando o povo. Porque cigarro, pinga, cerveja, joia, você compra se você quiser. Energia elétrica não é assim. Energia elétrica não dá para chegar para você e falar segunda-feira nós vamos fazer uma aula sem energia elétrica. Vou fazer como? Vou fazer no pensamento, né? Eu vou sentar aqui, e vou transmitir via pensamento. Porque violograma também precisa de energia elétrica. Vamos fazer por sinal de fumaça. Então, energia elétrica não tem como você chegar e falar não quero ter energia elétrica. Vou viver numa caverna. É um absurdo isso. É esfolar o povo. Mas por que que esfola o povo? Por quê? Alguém em alguma ponta está ganhando. seja por desvio, seja por corrupção, ou seja por precaução de empresário, seja por superfaturamento de licitação. E o superfaturamento não é só nos capacetes ELMO e nas coisas do 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 covid, não. Porque eu, na época, eu fiquei horrorizado, né? Aí eu fui até a pessoa que faz o projeto e a pessoa me explicou isso que eu expliquei para vocês. eu já sabia, ela me explicou e eu, realmente, não é mentira, mas eu fiquei horrorizado que se gastou um milhão de reais para fazer quatro salas de aula. Sem carteira, sem data show, só com a ligação elétrica, tijolo, tinta, cimento, areia, madeira, nem madeira é, é estrutura metálica, telha, geralmente eternite, que é mais barato, para construir quatro salas de aula. Isso é um absurdo. É um absurdo. Por que que é um absurdo? Porque somos nós, não pagamos. Porque isso tudo sai do nosso bolso. A culpa é da escola? Claro que não. Acabei de falar para vocês. O rapaz chegou para mim e falou, aqui, ó, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso aqui, e aí. E não tem outra saída. E não tem outra saída. E a gente é penalizado. E a escola, toda vez que precisa, precisa pegar verba com um deputado, porque se não pegar verba com um deputado, nós também não temos dinheiro para isso. Porque o nosso dinheiro está curto. Então, olha uma coisa na cabeça de vocês, só tem um jeito de mudar isso. o professor Wagner deve ter comentado isso com vocês quando comentou lá no segundo, ano passado, sobre a questão do Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito, que é um Estado onde todo mundo se submete à lei, que é um Estado onde uma lei nasce de um Congresso, que são meus representantes, então, indiretamente, é como se eu estivesse apoiando, estivesse legislando tudo sobre isso. É como se eu estivesse lá assinado. Por quê? Porque eu votei em uma eleição. Ah, professor, mas não foi meu candidato que ganhou. A democracia é assim. Uns ganham, outros perdem. Fazer o quê? A vida. A vida é assim. Então, sou eu. Tudo que acontece no Congresso Nacional, sou eu. Tudo que acontece, toda a lei aprovada, tudo que acontece lá dentro, tudo, tudo, sou eu. Eu. sou eu que estou dando aval. Então, se eu pago hoje 27,5% de imposto de renda, é porque eu aceitei pagar 27,5% de imposto de renda. Legalmente, fui eu que cheguei e me coloquei a saliva. Como que eu mudo? Votando direito. Votando em propostas. Muito mais em propostas do que em pessoas. Muito mais em ideias do que em partidos. olhando para o candidato. Votando naquele que você sente, que você olha e fala cara, esse cara vai fazer coisa para mim. A história dele mostra isso. Por quê? De Collors, Renan, Calheiros, Omar e Zaziz, Marcos Rogério, Eduardo Girão, que estão lá há 20 anos. Isso não vai mudar. Não vai. Vai ficar do mesmo jeitinho. Sem mudança nenhuma. E a gente vai continuar do mesmo jeito. Ah, professor, mas nós trocamos a prefeita de Iberaba e ela está perdida. Ah, não é, professor? Acontece. Acontece. Fazer o quê? Infelizmente, o sistema é assim. Acontece. Daqui a quatro anos ela não volta. Se ela continuar perdida e a gente achar que ela não merece voltar, ela não volta. E democracia é assim. Mas nós precisamos refletir cada vez mais em quem a gente coloca como nosso representante. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, toda essa aula que eu estou dando para vocês, toda aula que eu dei no módulo passado, tudo, 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 é somos nós que votamos, somos nós que aprovamos. Tudo, 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 legalmente é como se nós tivéssemos feito isso. Tá? Sim, Marco. Sim. Também. Também. Né? Também. Vamos ver quem que a gente colocou lá. Ah, professor, mas eu não votei nenhum deles ali, eu votei um só. Não, mas é um trabalho de convencimento. É um trabalho de convencimento da gente conversar com outras pessoas e mostrar o conhecimento que vocês estão ganhando aqui. E repassar esse conhecimento. Esse entender. A começar daquilo que eu falei, eu pago o IPTU, minha rua está esburacada, vai continuar esburacada. O IPTU é imposto, imposto não tem destinação nenhuma. Você tem que brigar para que o dinheiro volte para você. vai falar que sua rua está esburacada? Vai continuar. A prefeita está usando para outra coisa. Fazer as pessoas entenderem isso aí. Esse aqui é o válido. Tá bom, né? Nove horas. Já falei demais hoje. Falei até o que não devia. Se ver a aula, eu vou ser caçado, o STF vai me chamar, a Polícia Federal vai baixar aqui em casa, que ultimamente está assim. Eu vou ser pego. Se por acaso vocês receberam um recado que semana que vem não vou dar aula, eu peço encarecidamente que vocês levem para mim cigarro e pão de queijo. Diz que isso tem muito valor na cadeia. E a gente nunca sabe, às vezes é muito útil isso aí. Então, vocês vão lá na cadeia, leva para mim, porque a gente não sabe, vai que a Polícia baixa aqui. Polícia Federal, duro, mas se bem que dá para eu fugir, porque tem dia que eu corro de madrugada, eu corro às cinco, então a hora que eu estou chegando em casa da corrida, a Polícia está aqui na porta de casa para me pegar, para me levar. Então eu já sei que é a Polícia, então eu já vazo e não deixo aqui. Se der sorte, se não der sorte, vocês vão ver, professor de F sai no camburão por falar merda durante a aula. É a vida. Tá bom? Valeu, galera. Obrigadão por vocês estarem aqui. Forte abraço. boa semana a vocês. Para a semana que vem, eu já vou abrir o trabalho de semana que vem, vocês vão fazer para mim um trabalho sobre crédito tributário. O tema é esse. Constituição do crédito tributário. Vocês vão fazer um trabalho para entender como que constitui o crédito tributário, que vai ser tema das próximas aulas, valendo dez pontinhos daquele jeito que a gente fez. Faz sempre. Tá jóia? Valeu, galera. Boa noite, boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Forte abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.